Fala galera, como é que vocês estão? Vamos para mais um conteúdo aqui dentro do Tech Summer Camp para ajudar vocês a se ambientarem um pouco melhor para o ambiente de tecnologia. E falando em vendas, dentro de tecnologia o pessoal já imediatamente já começa a trazer as ferramentas que são mais necessárias para organizar o seu dia a dia. Vamos ser bem sinceros que às vezes o pessoal traz ferramentas sem ter o processo necessário do que precisa executar no dia a dia, mas vamos lá. Vamos dar uma colher de chá para essa galera, vamos permitir que as coisas funcionem, vamos permitir que o pessoal organize da sua forma. Vocês, entretanto, devem sair daqui sabendo pelo menos um pouco a mais antes de escolher qualquer tipo de ferramenta ou antes de entrar em uma empresa e precisar resolver uma coisa que às vezes vocês nem sabem por onde começar. Em vendas, nós vamos falar hoje a respeito de como que a gente organiza as vendas, como é que a gente gerencia as vendas, perfeito? Então, nós vamos falar hoje de como que a gente faz gestão de vendas e CRM, beleza? Então, primeiro de tudo, para que nós possamos avaliar adequadamente como que a gente vai fazer essa gestão de vendas, a gente precisa entender o seguinte, tá? Vamos perceber aqui, deixa eu colocar aqui uma premissa, tá? A premissa é que nós estamos falando de um tipo, um perfil de cliente, ou um ICP, né? Com um produto. Por quê? Porque é bem provável que a forma de venda para um tipo de produto ou para outro, para um perfil de cliente ou para outro, mude. E aí, nesse mudar, ele acaba gerando um novo funil de vendas, uma nova jornada de vendas. E ao gerar uma nova jornada de vendas, é um novo processo de gestão, como a gente vai falar aqui agora, tá? Para esse perfil de clientes, para entregarmos esse produto, a gente precisa começar a ter esse relacionamento com essa pessoa, prever o valor deles e entender como é que funciona a negociação com essa pessoa, tá? É diferente você vender para uma empresa que seja uma lanchonetezinha pequena, de skin, né? Que faz o lanche ali para a galera, que é o dono, mais duas pessoas. Você chega, conversa com o dono, se o dono gostar, ele já compra. Dependendo em 10, 15 minutos, você já fecha uma venda ali, uma hora que seja, fazendo a apresentação. De você vender para, por exemplo, uma grande empresa multinacional, que precisa passar por 17 pessoas, que precisa ter um processo de cadastro seu como fornecedor, que precisa ter aprovação da compliance, da tecnologia, disso, disso, daquilo. E você precisa de um ciclo muito longo, muito longo de contato, perfeito? Então, o ciclo de vendas nada mais é do que a jornada de passos necessários para se realizar uma venda, ok? Essas etapas, esses passos necessários, eles possuem algumas características, tá? Eles possuem umas características de quanto mais inicial o contato, mais você pode filtrar. Então, existe uma filtragem para você ver se essa pessoa que eu estou falando realmente é a pessoa adequada ou não, tem potencial de me levar para dentro da empresa ou não. Então, temos aqui algum tipo de tarefa a ser feita quando você está começando o contato. Você vai primeiro levantar os problemas dessa pessoa, você vai ver se ela realmente é pertinente para a sua corporação, se ela faz parte desse perfil ou não, como a gente já falou em outras vezes na parte de qualificação. E, para esses momentos, você vai levantar alguns materiais, você vai mandar alguns guias, você vai mandar alguns padrões para essas pessoas, você vai mandar alguns demonstrativos do seu produto, você vai mandar alguns materiais caso chegue a falar do produto com essa pessoa, certo? Além disso, cada uma das tarefas possui alguns prazos estimados. Cara, é normal que, para esse perfil de cliente aqui, eu converse com ele sobre o problema, ele avalie, está tudo certo, e a gente agende uma segunda conversa com a pessoa que tem o poder de compra. Como essa pessoa do poder de compra, normalmente leva de uma ou duas semanas para agendar. Opa, então o prazo estimado para a gente fazer isso daqui é de uma ou duas semanas após o contato, para a gente conseguir fazer a próxima etapa, tá? Características por etapa, a gente está falando por etapa, por passo, beleza? Além disso, nós temos aqui um público-alvo, como eu comentei, a primeira etapa a gente fala com a pessoa técnica do setor, a segunda etapa a gente já fala com o pessoal de tecnologia junto, a terceira etapa a gente já fala com o pessoal de compras junto. Opa, então quem que é o público-alvo de cada uma dessas etapas? Beleza? Nós temos também aqui uma taxa prevista ou desejada de conversão, que a gente chama. A gente já vai explicar aqui sobre essa conversão, quer dizer, já vou explicar agora. Vamos explicar agora. Quando a gente está falando de conversão aqui, nada mais é do que da quantia total de contatos que chegam naquela fase da negociação, quantos avançam para a próxima fase? Por exemplo, digamos que eu tenha... Deixa eu colocar aqui exemplos de fases. Digamos que eu tenha a parte do levantamento de lead, fui lá e achei essa pessoa no LinkedIn, é um lead, ela nem sabe que eu existo, tá lá, lead, beleza? Temos uma qualificação desse lead. Eu vou entrar em contato dessa pessoa, vou olhar os dados da empresa, se não tem site, quer dizer que ela nem está preparada ainda, não é um bom cliente para mim. Se essa pessoa... Pô, às vezes eu estou vendendo site, para mim é o melhor cliente, né? Mas vamos lá. Se essa pessoa tem uma empresa com menos de cinco pessoas, talvez seja um perfil pequeno para o que eu faço aqui, que é um trabalho de contabilidade para grandes empresas. Se essa pessoa tem alguém de tecnologia, é um bom contato para mim, então bacana, qualifica. Então eu vou fazer essa etapa de qualificação. Aí eu vou fazer uma apresentação para o setor técnico. Que aí eu vou fazer uma apresentação para a diretoria, para verificar se aquele produto que eu estou colocando faz sentido, se ele é bom, se ele não é bom, se serve, se não serve, beleza? Então vou fazer a qualificação, apresentar o setor, apresentar para a diretoria. Vou para a negociação com o setor financeiro, beleza? E aí nós vamos para a formalização, negócio fechado, negócio tá bonitinho, certo? Aqui é onde eu começo a ganhar dinheiro, dependendo de como for a condição de parcelamento, beleza? Temos aqui, então, um processo de seis fases. Quando a gente fala de conversão... Deixa eu ir para baixo. Quando a gente fala de conversão, a gente está falando, por exemplo, qual é a taxa de conversão entre a quantidade de leads que eu levanto e a quantidade de pessoas que eu qualifico? Opa, deveria ser 100%, deveria observar 100% dos contatos das pessoas que vieram até aqui, beleza? Olha lá. Agora, das pessoas que eu qualifico, quantas estão dignas de eu apresentar e marcar uma reunião do setor técnico? Não é todo mundo. Então, talvez aqui eu tenha 100% de conversão, mas da transmissão aqui, da qualificação para apresentar para o setor técnico, talvez seja menos, talvez seja lá uns 30%. De todos os leads levantados, eu estou qualificando e 30% deles fazem sentido. Desses 30% que fazem sentido, o que eu faço? Eu vou aí avaliando aqui para baixo. Opa, dos que eu apresentei para o setor técnico, normalmente, uns 80% passam para a diretoria. Dos que passam para a diretoria... Ah, vamos lá, aqui é um pouquinho menos vezes. Vamos lá, uns 60% vão para o financeiro. E o financeiro, geralmente, é mais processo, então 90% deles estão já na parte da negociação, perfeito? Só preciso fazer uma pausa aqui. Continuando. Então, com essas taxas de conversão, o que a gente consegue avaliar aqui? Beleza? Vamos dizer aqui que nós levantamos mil possíveis contatos de pessoas dentro do público, algo que eu tenho, beleza? Desses, como é 100% de conversão, precisa chegar mil aqui. Beleza, precisa chegar mil aqui. Quer dizer que as pessoas, dos mil contatos que foram levantados, as pessoas de qualificação atenderam, conversaram com mil. Ou buscaram, fizeram o processo de seleção que for, beleza? Como é 30% de conversão aqui, nós chegaremos em 300. Com 300 pessoas aqui que fazem sentido, beleza? Com uma taxa de conversão aqui de 80%, nós vamos chegar aqui a 240 pessoas que a gente consegue fazer a apresentação para a diretoria. E dessa, como nós estamos falando aqui de 60%, cara, eu estou com preguiça, velho. Estou realmente com preguiça de fazer essa conta agora. Vai dar 120 mais 24, vai dar 144. Então, beleza. Então, nós precisamos chegar com 144 pessoas aqui. Dessas 144 pessoas que chegaram aqui, nós vamos ter aqui aproximadamente uma 130 que chega no fechamento, beleza? 130, 128, 129, alguma coisa assim, que chega na formalização para cada mil pessoas com base nas taxas de conversão, beleza? Então, essa é uma forma de a gente visualizar as fases. É isso que a gente diz qual é a conversão. Quer dizer que nós convertemos uma pessoa de uma fase para outra. E existe também a definição da conversão total. Qual que é a conversão total? Neste caso aqui, cada mil pessoas que entram, nós podemos presumir 129 negócios fechados. Então, nós temos uma conversão total aqui, por exemplo, de 12,9% de conversão. Para cada mil pessoas, nós vamos trazer aqui 12, 139 novas vendas, beleza? Então, com isso, o que a gente pode avaliar? A gente pode avaliar que cada uma dessas etapas tem características diferentes, tem públicos diferentes, tem forma de você falar diferente, tem conversão diferente. Eventualmente, até tem a fase que, conforme você vai passando, você tem uma estimativa de valor. Você começa com o valor lá alto, cara, acho que vai vender tudo. Depois o pessoal vai cortando. Às vezes acontece, beleza? Então, o que a gente começa a organizar dentro desse ciclo de vendas? Primeiro de tudo, para a gente poder fazer uma gestão das vendas, a gente precisa conhecer esses ciclos. A gente precisa saber quais são todas as etapas. Aqui, eu coloquei uma sequência com seis etapas. E o que diferencia uma etapa da outra, Adriana? Diferencia, principalmente, em cada ponto de contato, qual é o objetivo daquele ponto de contato, tá? E quem são as pessoas. Eu posso ter um funil de quantas fases, quantas etapas, Adriana? Quantas você quiser. Tem alguns que você faz em três pessoas, levanta o dado, liga e fecha o contrato. Pronto. Tem um que é três etapas, você já consegue fechar. Tem outros que não. Tem outros que você precisa dar um andamento mais qualificado para isso. Tem uns que você precisa chegar aqui e fazer, sei lá, 149 etapas. Exemplo, venda para setor público. Cara, isso demora. Isso tem contato. E fala com isso. E fala com aquilo. E tenta contato com isso. E tenta contato com aquilo. Só de você chegar na mesa de negociação, para daí as pessoas começarem a desenhar o que será uma licitação que você espera poder ganhar pela sua exclusividade, mas você nem tem certeza. Pode ser que alguém acabe decidindo entrar, ou que tenha uma hora que o Thaia, ou que as pessoas cancelem. Pode ser, que pode ser, que pode ser, que pode ser. Então, aqui, a cada etapa, qual é o objetivo daquela etapa? Mudou o objetivo, muda a faixa ali que você está avaliando. Se é, por exemplo, cara, é o gerente. Ok. Esse gerente, ele está falando, ele é o gerente do setor, mas ele recebe influência de algum colaborador técnico seu, mas ainda a decisão dele é o mesmo objetivo. Convencer o pessoal da área de contabilidade de que a nossa solução tem funcionalidades boas, mesmo que ele fale e passe pela influência do técnico dele, ainda é esse gerente que vai decidir. Sendo esse gerente que vai decidir, o que vai acontecer? Nós vamos precisar convencer ele a avançar de fase. O objetivo é o mesmo, a fase é a mesma. Então, ponto de contato sempre envolve contato entre a empresa. que vende e o possível cliente comprador. Possível cliente comprador, aqui eu estou falando, por exemplo, no caso de uma empresa, eu estou falando da empresa. Mesmo que dentro da fase nós tenhamos mais pessoas. Mesmo que dentro da fase nós tenhamos mais pessoas envolvidas em fazer essa atividade, beleza? Então, nós temos ali o contato entre a empresa que vende e o possível cliente comprador, ok? Essas pessoas, elas têm o seu papel e elas são o seu público-alvo. Naquele momento, você não precisa se preocupar com a galera do financeiro quando está falando com a galera da contabilidade. Você precisa se preocupar só com a galera da contabilidade. É o público que você tem que atingir? É o objetivo que você tem? Ter a aprovação do pessoal da contabilidade. É isso o teu objetivo? Então, essa é a tua fase. Resolve só isso. Financeiro depois. Fala, nossa, mas eu queria saber do financeiro para falar com a galera. O que você me sugere com relação ao financeiro? O que você sabe do financeiro? Qual é a realidade do financeiro? Mas não é o motivo de falarmos do financeiro agora. Não é o principal objetivo. Agora, o que a gente falar disso é a confabulação e tal. Você pode decidir pelo financeiro? Não, não posso decidir pelo financeiro. Então, valeu. Não adianta. Então, cara, a gente pode conversar aqui rapidamente, mas você não vai decidir nada. E, para mim, é um pouco de desperdício de tempo ficar gastando isso com alguém que não vai decidir. Logicamente, a gente não fala isso, porque isso é grosseiro, paquerão, dessa forma. Mas a gente desvia a conversa, tipo, ah, beleza, traz algumas informações, tem alguns potenciais, mas vamos ver o que a gente conversa aqui. Seria bacana ter uma conversa financeira com o pessoal do financeiro, porque aí a gente demonstra o potencial de ganho que vocês têm de verdade com a gente, certo? Vamos lá. E aí, na gestão, nós colocamos sempre por tarefa. É claro que tem que ser por tarefa. Então, por tarefa, não, por fase. Vamos colocar aqui que a diferença é por fase. Por quê? Porque a gente já vai colocar quais são as tarefas. Por fase, qual é o prazo dessa fase, o dono dessa fase, qual é o recurso financeiro que você pode gastar, qual é o recurso financeiro que você prevê ganhar com essa fase. Se você ganhou ou perdeu a negociação, você vai poder fazer relatórios de sucesso ou falta de sucesso com relação a essa atividade. E eu quero passar aqui para vocês algumas imagens, só um segundo que eu já vou compartilhar aqui com vocês, sobre alguns exemplos de CRM, tá? Alguns exemplos mais qualificados ou menos qualificados. Lógico que eu peguei umas imagens da internet aqui, algumas estão, inclusive, meio borradas como essa. Você pode ver que tem uma série de fases, fica mais claro nessa aqui, por exemplo. Onde nós temos? Aqui uma jornada de cinco fases. Achou os possíveis interessados, mandou para a qualificação, mandou para o envio de proposta, faz a negociação e fechamento. Então, a pessoa tem aqui 250 mil em negociação total, somando todas as fases, todos os contratos de cada uma das pessoas. Não fechou nada ainda. Tem muito negócio em qualificação. E tem pouco negócio em negociação. Você vê que a taxa de conversão aqui está, né? Tem ainda gente que está interessada, não foi qualificado. Tem gente que está em qualificação, mas não tem nem aprovação. E aqui eu quero aproveitar essa ferramenta aqui, o visual dela, que dá para a gente entender algumas coisas, tá? Por exemplo, temos aqui o valor de negociação de cada uma das pessoas. É bacana quando a gente vê assim já exposto, porque ele já deixa claro qual que é o melhor possível cliente. Vou pegar aqui, por exemplo, no negociação. Tem dois negócios. Um de 10 mil e um de 1.500. Cara, lógico que você deve começar para o de 10 mil. É o primeiro, porque se você fechar a venda com ele, já bate muito da sua meta, já ajuda muito com a empresa, o retorno é bem maior, certo? Se nós avaliarmos aqui embaixo, por exemplo, o tamanho das bolinhas, nesse aqui que tem essa característica, o tamanho das bolinhas indica o tamanho da negociação. Logicamente, você deve poder configurar isso nesse CRM. E isso ajuda você a entender o que você prioriza, você como vendedor, beleza? Então, qual que é o possível ganho aqui? Opa, estou gerenciando, estou vendo que tem 10 mil, tem 15 mil, eu estou vendo quem que é o cliente. Se eu, aqui é só a imagem, mas se eu entrar em cada uma dessas características, eu terei dados com quem estou falando. Por exemplo, com o João da Silva, beleza? e outra que ferramentas de CRM, ferramentas de gestão, então só para colocar aqui CRM, gestão de relacionamento com o cliente. Então, basicamente, cada uma dessas fases, como eu me relaciono, e o que eu preciso organizar? Por exemplo, se ao passar da qualificação para a proposta, eu já devo mandar um e-mail para a proposta, um e-mail de parabéns, um e-mail de agradecimento para essa pessoa, já dá para fazer na ferramenta, para ele mandar isso automático. Isso é bem legal, isso é bem relevante, porque isso faz com que a gente tenha um ambiente bem mais fácil para a pessoa trabalhar. Cara, não tem que ficar mais escrevendo e-mail, ele já manda automático. Beleza? Assim como, cara, aprovou a proposta para a negociação, cara, dá uma revisada, já manda um e-mail, revisa os sistemas, vê se está tudo certo na negociação, confere que está tudo de boa e vamos para o nosso fechamento, vamos negociar prazos, afins, pagamentos e tal. Beleza? Por quê? Porque é muito difícil de você fazer todas as negociações, principalmente quando você vai para contas maiores, que todas as negociações sejam extremamente iguais. É bem difícil de você fazer isso. Bem difícil mesmo. E, cara, olha aqui. Vamos diminuir aqui de novo. Aqui é só um cenário de exemplo, tem 27 negócios com características diferentes, pessoas diferentes, tamanhos diferentes, regiões provavelmente diferentes aqui e, ainda assim, é muita coisa para você lembrar, tá? Por mais que você tenha aqui, é muito detalhe, a tua cabeça não vai lembrar de tudo. Você precisa começar a documentar isso para você saber com quem falar, como falar. E eu sei que tem muita gente que fala, cara, documentar é chato. É mais chato ainda perder negócio porque você não documentou. Então, isso é bem, bem, bem chatinho, bem complicado. Então, ao começar a posicionar a sua forma de trabalho em cima de uma ferramenta para você documentar essas informações, isso fica tudo muito mais leve, tá? Aqui a gente está vendo um outro tipo de ferramenta, beleza? Que ele também é bem completo, você pode colocar quantas etapas quiser, que ele está com quatro etapas só. Novo possível contato, qualificação, proposta e negociação. E aí já vai para o ganhos ou perdidos, como a gente havia comentado aqui. Será que eu ganhei e será que eu perdi? Ainda assim, vejam a aula também de objeções, porque aqui onde você perdeu uma perda, ele provoca um aprendizado para você não perder outros, beleza? Inclusive ali objeções ou melhoria na filtragem, a gente já falou bastante sobre isso, ok? E em relatórios, quando você começa a gerenciar dentro do seu CRM da ferramenta que você quiser, eu recomendo que você teste, testa para caramba, testa muito CRM, que é para você ver como que você pode ter um melhor rendimento em cima dessa ferramenta, certo? Então, nessa avaliação aqui, nos relatórios, a gente consegue ver, por exemplo, quem que vende mais na equipe quando você tem uma equipe grande, qual o melhor perfil, qual foi o resultado projetado e o executado nesse mês, você tem uma série de entregas que você consegue fazer aqui que te ajudam muito a ter um dia a dia bem mais leve na sua forma de trabalhar com o CRM, beleza? Até porque, vamos lá, quando a gente coloca em gestão, essa parte de ganhos e perdas e os recursos financeiros, tanto que você pode gastar, quanto que você pode ganhar, esses ganhos, eles contribuem para a meta da empresa e essa contribuição para a meta da empresa, contribuição financeira para a sua empresa, ela é tão essencial que você precisa sim ter metas de para onde você vai buscar, quando você vai alcançar, porque se você não bater a meta financeira, você eu digo o setor financeiro, o setor de vendas, não é só você a única pessoa, mas se eu não conseguir bater a meta financeira, a empresa tomba, a empresa pode sim quebrar, beleza? Ela pode quebrar por um mês, ela pode quebrar em definitivo, ela pode ter que demitir alguém, o impacto geralmente é bastante severo, então isso aqui ele acaba sendo uma jornada não só para você lembrar das informações, não só para você organizar os dados, não só para você lembrar com o que está fazendo, mas também para ele conseguir construir um ciclo realmente de vendas, então você sempre tem aqui um volume, um volume de entrada de novos clientes, de novos contatos, novos possíveis leads, um volume adequado de qualificações e automação para essas qualificações e um volume adequado de negociação e de venda. Agora, qual que é o perfil, qual que é o volume adequado? Beleza? Vamos fazer uma conta bem rápida aqui. Vamos pegar nos exemplos das fases. Aqui a gente falou de fechar 129 de um total de mil, beleza? Fechar 129 clientes por mês. Nós temos aqui uma empresa com 30 trabalhadores, 30 pessoas trabalhando, beleza? Dessas 30, temos algumas pessoas de venda, essas pessoas de venda fecharam 129 por mês, quer dizer que todo mês tem que entrar mil, todo mês tem que qualificar 30% e assim por diante. Beleza? Essas 30 pessoas trabalham nessa empresa e se nós estamos fazendo 129 vendas por mês, venda única, nem vou colocar assinatura, venda única, tá? Venda única no valor de, sei lá, 100 reais. O que é que a gente avalia? 100 reais, 12.900, eu não sei que empresa que é, mas com 12.900 você não sustenta 30 pessoas nessa empresa. 30 pessoas, sendo bem sincero, 100.000 não sustenta 30 pessoas numa empresa, tá? Adequadamente, assim, pagando todos os encargos, vamos ver, 2.000 para 3.000 de salário, ali mais encargos que vai duplicar isso, vai para 4.000 para 6.000, 30 funcionários, vai partir de 120.000 reais por mês de custo, tá partindo, muito do chute, 120.000 reais por mês. Então, eu precisaria vender mil reais a cada uma dessas peças para bancar essa empresa, beleza? Minimamente, bem minimamente, eu diria que ali é uns 1.500 por uma forma minimamente segura, tá? Para mais. Vamos lá, então 129 vendas por mês. Viu que rapidinho a gente conseguiu fazer uma conta para ver se a empresa está viável ou não? Digamos que desta fase de 100% de conversão para vir para a qualificação, isso aqui leva, sei lá, 3 dias, tá? A pessoa levanta o dado em 3 dias, a qualificação demora também ali uns 5 dias, depois que a pessoa levantou o lead, passou para cá, mais 5 dias, para apresentar para o setor técnico, demora, a galera, é meio difícil falar com ela, então vai umas 2 semanas, 14 dias. Desses 14 dias, para apresentar para a diretoria também, costuma demorar, tem que conseguir a agenda que essa galera, então pelo menos 7 dias, vamos colocar bem realista, vou colocar 10 dias aqui. Para a negociação financeira costuma ser mais rápido, passou pela diretoria, abre as portas, então vou colocar uns 3 dias em média, para formalizar o contrato com mais uns 5 dias. Essa jornada inteira aqui, ela vai levar 8, 22, 32, 35, 40 dias de jornada de venda, tá? Para algumas empresas é bom, para outras é ruim, então depende da realidade, tem gente que leva projetos que em 3 dias se fecha, tem gente que leva 3 anos para fechar, tem coisa que é bem cabulosa, mas vamos conferir aqui, leva 40 dias, isso quer dizer que os mil que eu levantei, nos últimos tempos, até hoje, só virarão negócios aproximadamente daqui a 40 dias, beleza? É por isso que é uma jornada tão longa, e é muito fácil a gente vislumbrar, tipo, cara, apareceu hoje uma qualificação com cliente com potencial muito grande, e você querer atravessar essa fila, sendo que, cara, essa empresa vai ter a jornada dela de qualquer forma, vai demorar o tempo dela de qualquer forma, não adianta você querer atravessar a fila porque tem um potencial maior lá. Lógico que tem que dar uma prioridade para essa empresa, mas não a ponto de furar, porque é um fluxo contínuo, sempre você vai levantar possíveis clientes, sempre você vai qualificar mais pessoas, sempre você vai atualizar a qualificação, aquele que não era um bom cliente para você há três anos, hoje pode ser, até você chegar para a formalização e fechamento, beleza? Então, galera, aqui tem muita coisa para a gente brincar enquanto gestão de vendas, beleza? Eu recomendo que vocês busquem alguns sistemas de CRM, vejam quais deles são mais relevantes para vocês. Se não me engano, tinha um teste no evento relacionado a CRM, vou até dar uma olhada, acho que está até para sair daqui uns dias, se não saiu ainda. E caso alguém tenha alguma experiência ou alguma dúvida a respeito de CRM, por favor, joga lá no Discord que a gente ajuda vocês a entenderem melhor como aproveitar esse tipo de ferramenta, beleza? Valeu, galera, um abraço para vocês e até mais.